Olá, boa noite, eu sou Caroline Blaut e já estou de volta com o Governo Agora. 3.182 novas bolsas estão sendo abertas pelo Ministério da Educação para estudantes de pós-graduação. A criação das vagas foi possível depois de uma negociação com o Ministério da Economia. Vão ser liberados mais 600 milhões de reais para o orçamento do MEC do ano que vem, quando a maior parte das bolsas vai ser paga. As bolsas que estão em andamento continuam sendo pagas normalmente. O anúncio foi feito agora há pouco pelo ministro Abraão Weintraub. Encontramos a solução, estamos soltando 3.182 novas bolsas. As que já estavam, as pessoas que já estavam fazendo pesquisa, eles têm os recursos para continuar recebendo até o final da pesquisa deles. Como são essas bolsas? São as dos programas com as melhores notas, 5, 6, 7. 5 para cima. Por quê? Porque esses são os que dão o maior retorno para a sociedade. O programa Enfrente Brasil, que completou uma semana de atuação em cinco cidades brasileiras, já tem os primeiros resultados. Mais de 11 mil pessoas foram abordadas, resultando em 91 prisões. Além disso, 12 veículos foram recuperados pela polícia. 11 armas e 14 toneladas de maconha foram apreendidas. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, houve redução nos índices de criminalidade desses locais. Uma parceria entre o Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos com a PRF e a Polícia Rodoviária Federal busca combater a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. A ideia do acordo assinado nesta quarta-feira é que a PRF e o Ministério troquem informações sobre o tema e trabalhem conjuntamente em campanhas de conscientização no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O acordo prevê ainda a ampliação do projeto MAPIAR, que detecta trechos vulneráveis à exploração nas rodovias brasileiras. A partir desses dados, o governo federal promove ações preventivas e de repressão ao crime. Trabalho com o projeto MAPIAR há muitos anos. É dele que a gente tem buscado fontes e informações, inclusive, para que o Congresso Nacional conduza as propostas legislativas e para que o Executivo também trabalhe. É, para mim, a fonte mais segura de informação no tocante à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Lembrando que a Polícia Rodoviária Federal tem um papel muito mais transcendente do que o mero patrulhamento das nossas rodovias federais. Não está apenas lá aplicando multas ou se preocupando com infrações de trânsito. Por essa presença no país inteiro, pode atuar muito significativamente na proteção dessas pessoas que se encontram em situações vulneráveis. Às vezes, não é em comum, nós vemos pessoas nessa condição, até nas estradas. O que Romero Brito, Vitor Belfort, Frederico Lapenda e Ratinho têm em comum? Eles acabam de ser anunciados pela Embratur como os novos embaixadores do turismo brasileiro. Com a nomeação deles, já são dez personalidades brasileiras que, de forma voluntária, irão divulgar o Brasil e suas belezas turísticas em redes sociais para o Brasil e para o mundo. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado com as principais notícias do governo federal, também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Obrigada. 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 Obrigada.